O Centro Comunitário do Núcleo 3 da Cidade Nova foi construído para atender as necessidades dos moradores do bairro, com palestras, cursos profissionalizantes e a prática de esporte. Mas nos últimos meses, o local virou ponto de encontro de pessoas viciadas em drogas e refúgio de assaltantes. Nem mesmo os carros estacionados próximos do centro escapam da ação dos bandidos. Indignados com esta situação, os próprios moradores reformaram todo o centro para se transformar no grupamento de policiamento integrado e com toda uma estrutura que os policiais poderiam ter, com condicionadores de ar, geladeira, fogão, tudo pago pela comunidade. O comando de policiamento da Sexta SICOM ficou por apenas dois meses dando segurança à comunidade e depois abandonaram o local. Joana Pinheiro é uma das moradoras que contribuíram para a reforma do centro. Ela fala que se sente indignada com a situação de abandono. Ela teme que a comunidade fique nas mãos de assaltantes pela falta de segurança. Porque nós estamos presos atrás das grades e os bandidos têm liberdade assaltando todo dia aqui. O comando de policiamento da Zona Norte não quis comentar o assunto.